Fala família, tudo bem com vocês? E como é que nós estamos aqui em pleno sabadão? Olha o estado, lixando e preparando a traseira da Kombi. Hoje vai ao ar o vídeo de pintura, falei para vocês que iria o último agora de funilaria, mas me deu uma vontade louca de já mexer na traseira como ela está virada aqui para trás e eu estava doido para fazer, então falei, ah família, deixa para segunda-feira eu vou deixar de funilaria porque eu quero terminar de passar um primer aqui na traseira, deixamos a traseira no jeito, então aqui nós já deixamos a parte de trás pronta, vou agora aplicar o primer, vocês vão ver aí no final do vídeo, no decorrer agora vocês vão ver a preparação como é que foi, então nós vamos terminar essa parte, quer ver como é que vai ficar? Vem comigo! E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí